Mas, se nada aconteceu, se esse feedback não valeu pra nada... Fico imaginando o telegrama legal do Rafa. Porra, acorda. Olha lá, você é um filho da puta! Sim. Foguetinhos assim. Mas, além de situar, é claro, tem um outro lado que é ter a crença de que a pessoa vai aprender. E a vida ensina, não tem jeito, a vida ensina. Você, essa crença que você tem, ela é uma crença, tipo, otimista? Ou você realmente crê em algo superior que tá comandando e que vai fazer... Eu creio em Deus e preciso crer em Deus. É uma questão, assim, de inteligência emocional. No ano 2000, eu fiz um ano de filosofia na PUC. Eu amei fazer filosofia. E eu, em algum momento, cheguei a pensar em continuar o curso de filosofia. Porque a ideia era fazer filosofia e transferir no ano seguinte pra jornalismo numa prova interna da PUC. Que era até mais fácil do que o vestibular de jornalismo, é o macete. Entendi. Aí, em algum momento, assim, tá muito legal isso aqui. Mas eu vou ter que sair. Porque todos os textos de filosofia mais pica que eu tava lendo, queriam me provar por A mais B que Deus não existe. E alguns deles estavam quase conseguindo me convencer. Eu tava lendo aquelas coisas cabeludas de Spinoza, Schopenhauer, Káfga, Nietzsche. Textos que eu não consigo mais ler hoje. Era agnóstico ou bem ateu mesmo? Era um tratado quase científico, assim. Vou provar pra você por A mais B porque Deus não existe. Claro, com uma lógica muito difícil, né? Um texto filosófico que tenta provar alguma coisa sempre parte, assim, da apresentação do conceito. Deus não existe. Provarei isso através de quatro premissas que se subdividem, cada uma delas, em seis pontos. Você fala, caralho! Então você já tem um organograma aqui, né? E ao final do texto, você fala, puta, fudeu, fudeu, não existe. Chamou o PowerPoint lá de Curitiba. E aí eu começava a ficar chocado e eu falei, eu não posso permanecer num curso que quer me provar uma coisa que faz mal pra minha vida. Sim. Eu sou muito mais feliz acreditando na existência de Deus do que tentando pensar se Ele não existe. Porque eu preciso acreditar que Deus existe. Pra reparar injustiças, pra reencontrar pessoas. Eu preciso saber que quando eu morrer, eu vou rever minha avó, que é a pessoa que eu mais sinto falta. O que você acha que acontece pós-morte? Eu sou espírita, então eu realmente acredito nessa ascensão do espírito, né? Deus é uma fonte de energia, não representada por um velhinho. Ele não tem uma pele, não tem uma cara. Eu vejo realmente a religião como uma pirâmide. No ponto da pirâmide, lá no topo, tá Deus. E pra você subir até Deus, é uma questão de mérito, né? Então, conforme as encarnações passam e você vem e volta e aprende e erra, você tá perto de Deus. Chico Xavier, por exemplo, já tá lá. Ele foi um ser humano muito perfeito. O Jairinho, o vereador Jairinho, ele vai voltar na vida ao que vem, muito abaixo dessa aqui. Sim. Entendeu? Pra ser reparado o erro que ele fez com o menino Henri. Entendeu? Um exemplo só. Então, Deus é um mérito. Deus é uma consequência do seu mérito e esforço. E eu prefiro acreditar nisso pra redimir uma série de coisas que eu vejo erradas na minha vida e na vida do mundo. Porque aí você é feliz. Então, você acha que a gente paga o preço das nossas vidas passadas em alguns pontos? Acho que sim. Acho que sim. E que as nossas próximas vidas vão pagar o preço da nossa atual vida? Outro dia eu peguei um Uber que falava exatamente isso. O cara tava conversando, falou que ele é espírita e que com certeza a evolução do nosso espírito passa por várias etapas. E que se a gente tá passando por um problema muito grande, uma tempestade muito grande ou uma merda enorme que você não entende por que comigo. Talvez seja porque em outra vida você fez tanta merda que nas suas próximas vidas você precisa pagar de alguma forma pro seu espírito evoluir. Claro. Eu não sei se eu acredito nisso, mas faz sentido. Eu acredito no meio termo, assim, não é tudo que você faz aqui, tudo, 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 sabe? Tipo, cheguei a chiquinha de burra na próxima vida. Não, não, acho que não tem isso. Acho que eles passam um pano ali, sabe? Acho que o fato grave, o fato em conteste, fica registrado numa CPU ali, entendeu? Pô, matei uma pessoa, não estendi a mão pra alguém. Estraguei a vida de alguém. Estraguei a vida de alguém, beleza. Roubei os móveis de alguém. Não paguei isso em vida, sei lá o quê. Roubei as móveis de alguém. Desculpa, hoje eu tô cheia das indiretas dessa história aí. Roubei as esfirras da Cris Paiva. Isso se paga, não tem como. Juro, essa é uma discussão muito difícil, porque muita gente deve estar assistindo a gente falando assim, discordo veementemente, quero falar a minha opinião. Ótimo, é uma discussão mesmo. Mas aí tem uma hora que a gente tem que se fechar dentro desse conceito. A minha postura é essa, eu respeito quem pensa diferente, juro. Mas eu preciso acreditar nisso pra seguir sendo feliz. Você se força a acreditar em alguns momentos? Ou você tem coisas que... Às vezes eu me forço a acreditar, às vezes é natural. A minha relação com Deus é muito natural quando eu tô aberto, quando eu abro um chakra meu pro universo da beleza. Aí eu sinto muito Deus, assim, tipo, se eu vou pro sítio, que eu tenho um sítio em São Beto de Sapucaí. Aceito. Onde é isso? Então, já está cuidado. Que timing perfeito, puta que pariu. Claro, é claro que eu vou. Isso é coisa de sitcom americana, Cris Pabllo. Isso é coisa de Seinfeld. E foi no timing perfeito que você fez isso. Puta que pariu. Genial, gênio. E às vezes eu tô lá no sítio e aí eu não tô bem, tive uma semana ruim, perdi um trampo, tô chateado com alguma coisa, briguei com a namorada, sei lá. Aí, se eu vou pro sítio, sento numa varanda e tento me abrir pro elemento simbólico da beleza, misteriosamente alguma coisa me mostra que Deus tá ali. Uma revoada de maritaca passa, sai um puta de um vento, o sol que tava no meio de uma nuvem cabulosa, vem. E às vezes eu pego o meu violão e toco ali, e se eu sei que a música tá bonita, misteriosamente alguma coisa da natureza me conta que ela tá bonita. Às vezes eu toco uma música que há séculos toco, eu toco uma música experimental aqui. Aí do nada eu falo, acho que isso aqui tá bonito. Morcego. Senhor dos quatro elementos, Rafael Cortez. Eu gostei da sonoplastia. Como é que é? Só tenta não morder o morcego, por favor, que já deu muito problema isso. Eu acho que é... Muito mal. Por favor, por favor, Gordes. Não faça nada com o morcego. Eu não tenho nenhuma afinidade com os morcegos. Eu acho que Deus existe muito na música, sim. E acho que... Felizes são os que tocam e cantam e têm uma relação com música, porque de todas as artes, a mais próxima de Deus talvez seja a arte musical. Porque salvo quando rola o espetáculo no palco, que os músicos estão reunidos, aí a música tem uma forma, tem uma identidade. Fora isso, ela não tem. A música é uma série de imagens que você projeta. Você ouve uma música do cara no Spotify, o resto é contigo. Vai ver onde essa música mexe na tua memória emotiva, que recordação que ela te leva, pra que lugar ela te leva pra viajar. E se você, em vez de ficar pensando só em você, olhar o teu entorno e a música for bonita, você vai ver que as coisas se harmonizam. Então é impossível não existir Deus. Entendi. E a minha vida na prática é uma prova viva que Deus existe. Filho de um pai doente, irmão de um garoto autista. Perdeu tudo quando era adolescente. Passei 10 anos tentando ser artista. Fiz um teste pra ser produtor do CQC. O cara me escolhe pra ser repórter. E eu permaneço até hoje, de certa maneira, dentro de um circuito, em maior ou menor escala. Consigo dar uma entrevista pra vocês aqui. Consigo ir no Danilo Gentili semana passada. Isso é Deus, é óbvio que é.